Está ali para dar os primeiros socorros, mas o Remo na bola parada é um perigo, na bola cruzada é um perigo por ele. Jogo parado, embaixo desses pons. Tudo pica-pau! O time do Carajás é um time muito bom, viu? É um time muito bom. Muito bom o time do Carajás. Escanteio para a equipe do Carajás. 43 minutos, 43 minutos. Vamos acompanhar ali a cobrança do tiro. Mas queremos agradecer a sua audiência, você ligado conosco. Um abraço para o amigo Fernando Chipelo, FPF. Olha o Carajás marcar o quinto. Trabalha a posse de bola, chuta, bate na zaga, Clube do Remo. A Juarez Escota, um abraço para você, muito obrigado. Vai subir a placa dos acréscimos. Vamos ver o acréscimo aí, pelo árbitro do jogo. Quanto de acréscimo, Isaac? Cinco minutos de acréscimo. Cinco minutos de acréscimo, até cinquenta minutos. Cabe mais gol. Olha o Carajás. Gabriel, pé esquerdo. Marcação do Júnior. Trabalha por dentro. Vai bater. A do outro lado. O Carajás é pressão em cima do Clube do Remo. Bruno. Chega a marcação. Do Clube do Remo, torcedor gritolé no estádio. Mangueirão, torcida do pica-pau. Júnior domina pela equipe do Clube do Remo. Vamos agradecendo a Paulo Romano, vice da Federação Paraíse de Futebol, está aqui para entregar o troféu. Parabenizar o presidente Adelson Torres, que vai representar a Federação Paraíse de Futebol na grande final da Copa América, domingo no Maracanã. A convite do Rogério Caboclo e do vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Coronel Antônio Carlos Nunes de Lima, que eu mando o meu abraço. E agradeço a você, Coronel. Muito obrigado pelo incentivo à Federação Paraense de Futebol, ao Instituto Nunes, ao grande lançamento para o esporte amador da Federação Paraense de Futebol, nas transmissões esportivas, dos nossos aplicativos. Há uma falta para a equipe do Clube do Remo, preparado para a cobrança, camiseta número 19 do Leão Azul. É o Diego. Aliás, é o Daninho, né? Daninho que vai ver, o Remo vai ir, chegando ao vice-campeonato da competição. O Carajás é o grande campeão. O Carajás quer mais. Mete a bola errada ali, o jogador quer exatamente. O Gabriel. O Remo é valente, vai para cima. Tenta trabalhar, não brinque em serviço, afasta. O Riquelme, a bola vai ficando para o goleiro. João da equipe do Clube do Remo. Vibrante o time do Carajás. Parabenizar a arbitragem do jogo. Teilo trazendo os detalhes da arbitragem para a gente. Assistente aí, fazendo um grande trabalho. O árbitro do jogo. É o árbitro que é o Raimar Clemer Rezende Ferreira, auxiliado por Nayara Lucena Soares. E também ao nosso querido Emanuel Ferreira. Esses são os árbitros dessa partida. Portanto, está aí o Teilo, trazendo os detalhes da arbitragem para você. Olha a bola na área, chega a defensiva. Falha um velocípe ali, tentava uma bicicleta. Não pode deixar no mano, hein? Chega o Júnior, toca para fora, lateral para a equipe do Carajás. Agora a mudança, está entrando o número 21 na equipe do Carajás. O 21 do pica-pau. Está saindo o camiseta 7, cansado. O 21 é o Nadson. O Nadson. Já saiu ali o Gabriel. Tem o 18 também que vai acabar entrando na equipe do Carajás. É o Robert. São mudanças já certas pelo lindo Omar de Jesus. E lá na Vila Guarani, panificadora. Três irmãos, pãos, bolos, doces, salgados. Final de semana tem jogo Guarani-Palmeiras. Master. Chegou a Guarani. Vou te contar mesmo. Olha a bola que vai ser batida a falta, Bruno. 48 minutos. O Carajás comemora o bicampeonato. Vai tentar de longe. Espalmou. Olha a sobra. Açaí chega. Jonas Açaí. Sela o título no estádio Mangueirão. Placar Norte Malhas. Placar Pão Lândia para vocês. Jonas Açaí. Coloca alegria. Coloca parabéns, Luiz Omar Pinheiro. Parabéns à comissão técnica. Festa do torcedor. Mangueirão. O Carajás chega ao título. Do Campeonato Paraense 2017. Vamos aí. Um principal retrospecto do campeonato. As chamadas do campeonato. E já já. As entrevistas lá embaixo. Trazendo para você a festa do Carajás. de você, Taylor. Não tem nada para colocar? Coloca aí. Não pode parar para você. Já já vamos colocar para você. Fazer essa sintonia. Essa sincronia. Aí é festa dos jogadores do... Ártica. Jogadores da equipe do Pica-Pau. Fazendo festa aqui no estádio. Mangueirão. Está aí a festa dos jogadores. Jogadores do... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E hoje, o Clube do Nemo chega... É a situação de ajudar o futebol do Pará. Tanto o Carajás quanto o Clube do Nemo, porque é uma competição de alto nível. É verdade, na verdade, era 28 o time, né, cara? Chegou o Carajás e... Já já vamos conversar com o Nindomar, a gente com o Jonas. Beleza, então. Muito obrigado. Se você agradeceu pra você, beleza, então, né? Gabriel, que o... Gabriel, parabenizar, viu, Gabriel? E graças a Deus, graças a Deus, eu tive aqui no campeonato do Carajás. E foi verdade muito. E, cara, se eu fosse esse cara na minha vida, o Daniel, eu não era nada. Estava na minha cidade, sem jogar futebol. Na verdade, estava jogando futebolado. Mas ele sempre batalhou comigo, morreu com ele. Sempre foi um pai pra mim. O pai do Senhor morreu, mas esse cara é meu pai. Ele é o substituto. Quero agradecer a todos por vocês também, pra me amelizar. Pela velha partida, eu acho. E obrigado a todos vocês. Agora, vamos trazer aqui o Daniel... Daniel, chega mais daqui, Daniel. Te parabenizar até pelo seu depoimento aqui. O atleta mora com você. A gente sabe que na formação do homem, o caráter, o atleta de futebol, ele tem, às vezes, alguns atropelos, né? Até o lado do caráter. Mas tá aí. Ele e você dando todos os suportes. O Gabriel tem o caráter. Eu tenho uma sensibilidade de um garoto que, se fosse um filho, meu filho, que mora comigo. O pai dele já é falecido desde quando ele tinha 8 anos de idade. Mas hoje ele tá aqui, mostrando que ele é capaz de vencer e ser um grande profissional. Coloquei no Carajás, foi recebido com braços abertos. E o Carajás hoje é essa união. A gente diz que a categoria de base é uma formação de garotos que vem pra agregar pra futuros profissionais no mundo do futebol. E o Gabriel, eu acredito que ele será esse rapaz. O Lisonar também é uma pessoa que... É, o Lisonar, ele é uma pessoa que a gente não pode... Não tem palavras. Ele é uma pessoa que dá um paizão. Dá um paizão que mantém o Carajás. Eu sei que aonde ele estiver agora, no trabalho dele, ele tá com... Com o coração molhando, com o coração, com o coração. Ele tá molhando, ele tá ouvindo, ele tá florindo, ele tá florindo. Eu agradeço muito a oportunidade dele de abrir as portas, pro meu filho, que foi revelado no Carajás, hoje tá no São Caetano, que foi campeão ano passado. E com isso, eu agradeço muito ao Lisonar, entendeu? Pela formação desses dois garotos. Ele tá ao vivo, Lisonar? Tá, tá ao vivo. Ô, paizão, obrigado por tudo aí que você tá fazendo na minha vida, viu? Tamo junto. Obrigado, Lisonar. Graças a Deus, Amar Filmeiro. Estamos ao vivo nas plataformas da TVSTF, da rádio, e fazendo essa festa maravilhosa com a turma do Carajás. Então, queremos aqui agradecer, pra encerrar este Campeonato Sub-17, parabenizar a direção da Federação Paraná de Futebol, da pessoa do Adelson Torres. Parabéns, Adelson. Parabéns, Maurício Bororó. Parabéns a toda a sua diretoria, Paulo Romano, e todos aqueles que compõem o Futebol Pássio da Federação. Eli, Fernando Chipeiro, todos aqueles que estão vestindo a camisa da Federação do Paraná de Futebol. Nós estamos aqui para transmitir, para levar as emoções, e o futebol bate, dando uma oportunidade para os jovens valores. Eu tenho o projeto Verde é Vida, vem aí a avaliação da Sociedade Legislativa Palmeiras, e a gente sabe o que é fácil. Eu só quero agradecer mais uma vez a todos vocês, e nós vamos estar juntos, em todas as competições amadoras, não vamos medir as fotos. Agradecer ao Glauber, da G2, parabéns pela parceria, estamos juntos. Felício Bororó, salve. Estamos juntos nessa caminhada do futebol. Abraço a todos. Deixa eu voltar o Pedro lá na cabine. Pedro, lá na cabine, o principal cabine aqui do estádio Mangueirão. E o Pedro está lá. Quando chegar a turma da G2, aí vai todo mundo embora, cara. Sinceramente, é complicado, viu? Tenta fazer o sinal para ele lá, por gentileza, até ver se ele vem lá, grita, derra lá. Entendeu? Vou jogar para você lá agora. Vou jogar para você lá. Vamos intervá-lo, daqui a pouco a gente volta na festa do futebol, aqui direto do futebol. Tenta fazer o sinal para você lá. Tenta fazer o sinal para você lá. Tenta fazer o sinal para você lá. Tenta fazer o sinal para você lá.